E existe um mistério para ser resolvido, galera. Que fenômeno é esse? Por que as pessoas ainda continuam comprando o Redmi Note 8 em 2021? É isso que você vai descobrir hoje, aqui no TechAlerta, hein? Bora lá! Fala aí, pessoal! Eu sou o Davi Alerta e nem o funcionário mais otimista da Xiaomi consegue explicar que fenômeno é esse. Porque mesmo após dois anos de lançamento, praticamente, todo mundo ainda gosta, ainda quer comprar o Redmi Note 8. Então eu peguei algumas informações e vou trazer tudo para vocês no vídeo de hoje. Se você quer comprar o Redmi Note 8, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Se você já tem Redmi Note 8, comenta aí qual é a cor do seu Redmi Note 8, que eu vou deixar like e coração para vocês, hein, pessoal? Então bora lá, bora entender por que o Redmi Note 8 é um fenômeno de vendas da Xiaomi. Olha só, pessoal! Eu quero começar falando da construção e do design desse dispositivo aqui. Ele é um telefone intermediário que tem recursos de celular premium. Como assim? Traseira em vidro com proteção Gorilla Glass 5. Galera, ele tem o sensor de desbloqueio por biometria na parte traseira. E isso, na época que foi lançado, chamou bastante atenção. Como é que um telefone intermediário tem todos esses recursos? Traseira em vidro, na época, era super caro. Desbloqueio por biometria também, né? Então a empresa tem que repassar os custos e não conseguia repassar e deixar o Redmi Note 8 com preço top para bater qualquer concorrência. Além disso, para completar o bolo, ele já vinha aqui com o sensor infravermelho para você controlar uma TV ou um ar-condicionado. Microfone anti-ruído na parte superior também, ao lado do sensor aqui de infravermelho. E na parte inferior do telefone, galera, aí sim, recursos que todo mundo adora nos celulares. Mas entrada para o fone de ouvido de 3.5 milímetros. Mesmo com essa ascensão aí dos earbuds Bluetooth 5.2, 5.3, 5.1000, as pessoas ainda preferem ouvir o velho fone de ouvido ligado aqui no celular, pessoal. Além disso, né? Ele abandonou, excluiu de vez o carregamento USB, o micro USB e trouxe USB tipo C. Isso aí a galera pirou de vez, pessoal. A Xiaomi conseguiu trazer isso com preço acessível, tá? Além de ter o alto-falante mono aqui. Bom, de recursos é basicamente isso, pessoal. Mas ele vinha também com a função muito bacana. A função não, não é questão de hardware. A gaveta dedicada para você colocar dois chips de operadora e um cartão de memória, galera. Então, em relação ao design, essa aqui é a construção que deixou todo mundo pirado para ter o Redmi Note 8. Além de ele ser muito bonito, galera, olha só. Quando bate a luz assim, tem esse efeito de vidro, né? Muito top, um aspecto meio gelado, né? Achamos bastante atenção, tá? Bom, mas não é só isso que chama atenção não, galera. Temos aqui também um display dele, que é um telão de 6.3 polegadas, IPS LCD Full HD Plus com 409 pixels por polegada. E proteção Gorilla Glass 5, olha só. Então, temos proteção Gorilla Glass 5, tanto na frente quanto na traseira. Olha só. Isso é só de componente premium que compõe o Redmi Note 8, tá, galera? Top demais para você assistir filmes, séries em qualidade de cinema, né? Full HD Plus, pessoal. A gente está falando de um telefone intermediário que mexeu com o mercado na época que foi lançada, né? A gente era acostumado a telefone com resolução HD e aqui chegou HD Plus. Mas não para por aí, não, tá? Para quem gosta de jogar, o Redmi Note 8 tem um conjunto de processamento que chama bastante atenção. Ainda chama, né? Chamou no lançamento e chama hoje. Snapdragon 665, GPU Adreno 610. É um conjunto aí que te entrega um bom processamento para o dia a dia. E você também consegue jogar, pessoal. E o Redmi Note 8 atualmente está com pontuação de quase 190 mil lá no AnTuTu. Para o telefone de 2019, que ainda apresenta essa pontuação, é de deixar todo mundo de queixo cair. Belezinha, galera? Então, em relação ao processamento é isso. Mas se você não se liga muito em jogo, quer saber mais do telefone para tirar fotos, aí eu tenho que te falar, pessoal. Esse conjunto de quatro câmeras aqui revolucionou quando foi lançado. São quatro câmeras com o sensor principal de 48 megapixels da Samsung. Mais três sensores aqui. Um ultra grande angular de 8 megapixels da OmniVision. Um sensor de desfoque de 2 megapixels. E um sensor de macro também de 2 megapixels. Tudo da OmniVision, tá? Então você tem aqui excelentes fotos. Dá para tirar fotos detalhadas. Aquele efeito de desfoque que você gosta. Fotos de macro, fotos de objetos pequenos. Você vai conseguir tirar com bastante qualidade. E também tirar fotos de ambientes espaçosos por causa do 8 megapixels do ultra grande angular. Na câmera de selfie, aí temos 3 megapixels também da OmniVision. Para quem gosta de tirar selfie, colocar nas redes sociais, Instagram, Facebook. Trocar foto do perfil do WhatsApp. Em relação à bateria, galera, olha só. Quando ele foi lançado, a bateria de 4.000 mAh atendia muito bem o que as pessoas queriam. Um telefone bom, bonito e barato com a bateria que aguentasse pelo menos o dia a dia. Estava todo mundo cansado de bateria que acabava rápido. E a chave foi lá e colocou 4.000 mAh. Mas aí, essa bateria de 4.000 mAh vai atender muito bem ao que você precisa. E por que as pessoas estão comprando o Redmi Note 8? O que aconteceu para ele estar nesse hype aí? Galera, aconteceu o renascimento desse dispositivo aqui. Como assim, Davi? Que renascimento? O que aconteceu com o Redmi Note 8? Olha só. Quando ele foi lançado, ele saiu com o Android 9, executando a MIUI 11, né, pessoal? A partir daí, passou o ano inteiro, né? Aquele hype para ver se ele recebia ou não a MIUI 12. Ele conseguiu finalmente receber a MIUI 12 junto com o Android 10. E aí já foi um renascimento. De 2019, ele teve todo 2020 com essa atualização, além dos patches de segurança, né? Você consegue utilizar o telefone bem protegido para quem usa aplicativo de banco e redes sociais. A chave sempre manda certificados para o dispositivo. Então, ele está um telefone atualizado. E a promessa agora dele receber o Android 11, junto com a MIUI 12.5, tem feito a galera pirar no Redmi Note 8. Pessoal, ele vai ser um telefone que praticamente você vai ter aí por mais de dois anos. Quem comprou em 2019, está tendo um excelente investimento. Tá, pessoal? Um telefone que geralmente, nesses dias aí atuais, dura mais ou menos um ano. O Redmi Note 8 vai para três anos, quem sabe quatro. A chave pode lançar o Redmi Note 10, Redmi Note 11, 12, 15, Redmi Note 20. Mas a galera vai ficar de olho aqui no Redmi Note 8, pessoal. Então, é isso que tem feito as pessoas comprarem o Redmi Note 8. Ele é um telefone bom, barato e está com excelente custo-benefício. É basicamente um investimento, pessoal. Então, é isso. Essa aqui é a minha opinião sobre ele, sobre o Redmi Note 8. Se você quer comprar o seu, na descrição vai ter o link. Compra que você não vai se arrepender. Eu tenho certeza disso. Eu não me arrependi e tenho certeza que muita gente que está assistindo o vídeo também não se arrependeu. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no TechAlerta. Ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Me segue também lá no Instagram, porque eu vou ficando por aqui e você fica Tech. Fica alerta. Falou, galera.